Ser gremista é se tornar o famoso último a saber, levar o pontapé, dizer eu te amo e dar a outra banda. Assista vídeo até o final e fique ciente do acordo que ocorreu entre diretoria e Renato Portaluppi. Se não é o ideal, para o momento é o possível. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Grêmio Torcida Renato Portaluppi O choque, sonho resumido ao pesadelo da vida real. O fim do casamento. Amor que na teoria seria eterno, deixou de ser infinito porque acabou. Diretoria decepcionada. Torcida se sente traída, promessas não foram cumpridas. Renato. Renato pousa de incompreendido. Convivência se tornou impossível. Se dependesse da diretoria, ela colocaria Renato nas mãos da torcida para que essa o expulsasse da arena. Se dependesse de Renato, ele pegaria suas malas e iria para a casa da mamãe. Melancolia. Caras viradas. Atenção. Do medo de imaginar como será o amanhã. O ideal é que existisse uma varinha. Sabe aquela varinha mágica? Para no outro dia a gente acordar com cada um seguindo o seu rumo, feliz da vida, cheio de amizades, sorrisos e carinhos. Mas infelizmente a realidade não é assim. Não tem mais como seguir em frente juntos. Mas o problema é como será o dia de amanhã sem Renato. Já que a diretoria, de uma forma impensada, deu carta branca ao treinador que marcou a ferro o vestiário. O grande temor é 2021 o retorno. A situação era a mesma. Renato saiu. Os jogadores acostumados ao seu estilo. Bonachão, folga, amizade, sorriso, treinos leves. Não aceitou nenhum substituto. Independente de quem viesse ou a forma de encarar futebol, jamais seria igual a Renato. O jeito truculento de Filipão logo foi fritado. Aquele jeitão mais futebolês de um Wagner Mancini criou até um ambiente de um suportar o outro. Mas o objetivo final, que era jogar futebol, foi esquecido. Com as eliminações e a má campanha no Brasileirão, segundo semestre 2024, começa com aquela carinha de já vi esse filme. Hora de botar os pés no chão e tentar mudar o final. O lado passional exige mudanças drásticas. O sai daqui que eu não quero mais te ver. O eu vou graças a Deus porque eu não suporto mais ficar aqui. Só que existem muitos interesses envolvidos. Então, chegou a hora da razão prevalecer, criar uma convivência razoável com um lado, suportando e respeitando o outro, discutir a relação, colocar prioridades, prós, contras e chegar a um denominador comum. E foi exatamente o que aconteceu no Humaitá. E o acordo surgiu. Direção, chegar na imprensa, falar em renovar com Renata até 2025, que está satisfeita com o treinador, é jogo de cena. Faz parte do acordo. A intenção é dar uma posição definitiva para acabar a pressão, criando um ambiente menos pesado para que o treinador possa trabalhar. Só que, está muito claro, Renato ficará até o final de 2024, se o Grêmio não voltar para o Z4. Sua americana, sua americana deixou de ser projeto prioridade. Se vier, ótimo. Conseguir uma classificação na pré-libertadores, contando que os outros, os grandes do futebol brasileiro, conquistem títulos abrindo mais vagas, é uma possibilidade vista como remota. Hoje, o objetivo do Grêmio, nas poucas partidas que restam na temporada, é permanecer na Série A. O Criciúma é o próximo adversário. Jogo em Santa Catarina. Independente do resultado, situação não muda, porque a tabela ajuda. Se o Grêmio perder, claro, a revolta da torcida se torna maior, o ambiente de trabalho fica cada vez mais sem oxigênio. Mas, matematicamente, o Grêmio está fora da zona de arrebaixamento. Se empatar, se empatar, a ira não será tão grande, porque empatar em Criciúma hoje é um bom resultado. Dar, assim, uma amenizada, mas nada que diga, ai, que alívio. A vitória, a vitória sim. A vitória trará esperança ainda a alguns ingênuos. Mas, seja como for, Criciúma não decide nada. Agora, as outras partidas, resultados paralelos e possíveis fracassos nas próximas rodadas, aí sim. Aí, se o pior acontecer, a matemática colocará o Grêmio entre os quatro a serem guilhotinados. Nesse caso, não haverá mais ambiente para o treinador e ele sairá. Mesmo que as consequências sejam trágicas e o time não consiga se recuperar. Mas, daí, será aquele momento que todos irão dizer, não tem mais como. Se vier outro treinador, talvez não consiga. Mas, se Renato permanecer, é certo que não conseguirá. Grêmio nos é quatro, Renato fora. Aí, a pergunta vem. Por decisão da diretoria ou por decisão de Renato? Aí, foi um comum acordo. Porque a diretoria sabe que, se estiver entre os quatro últimos e mantiver o treinador, a situação será insustentável e a torcida irá explodir. E Renato, por sua vez, não vai querer o seu nome associado a um rebaixamento, chegando no comando do time na última rodada e assinando a sentença de morte. Então, em resumo, é isso. Renato, continua. Mas, essa história que a diretoria está feliz da vida, está satisfeita, que vai até 2025, é conversa para a Boi dormir. Se o Grêmio se mantiver fora da zona de rebaixamento, ele fica até 2024. Aí, no final do ano, é que se vai sentar e se discutir uma provável renovação para a próxima temporada. O que, de antemão, nos corredores da arena, já é vista como impossível.